Na opinião de vocês, quais são os melhores livros de prospecção? Que hoje, maior dor da nossa audiência, todo mundo procura, chora, meu Deus! Qual é prospecção na visão de vocês? Pode ir, cara. Vai lá, você é convidado. Por acaso tá aqui, ó. Olha lá, mostra pra aquela câmera ali, ó. E fala, né, porque temos amigos que estão ouvindo a gente. Ó, Prospecção Fanática é um livro do Jeb Blount. Cara, se fosse pra indicar assim, só pode ler um autor na vida de vendas, seria ele. Jeb Blount, é. Eu acho que hoje ele é o principal autor do momento, né? Agora, uma coisa, eu tenho uns, acho que tem três livros dele aqui, mas tem um livro dele que chama sobre como super vendedores usam a inteligência emocional. Inteligência emocional, é o melhor. Mas, eu não sei se você percebeu, a escrita é diferente. O ritmo da escrita é diferente em relação aos outros. É porque é um livro comportamental, né? Os outros livros dele são todos livros técnicos, né? O Prospecção, o De Objeção é maravilhoso. O Negócio Fechado, mas o Como Super Vendedores, inclusive, olha que título, né? Super Vendedores. Como Super Vendedores utilizam a inteligência emocional para vender mais. Esse livro é maravilhoso. Inclusive, é maior, né? Maior e mais grosso. E, cara, ele escreve de um... Às vezes você vai lendo as coisas e vai gravando histórias, né? Tem uma que um cara manda uma proposta para ele e aí ele está ocupado e ele não responde. Aí o cara... Não, mas se eu não gostou, eu posso abaixar mais tanto. Ele fala, eu estava ocupado, não deu para responder. Ele ocupado e o cara, tipo, apavorado com o silêncio, o cara está só abaixando o preço. Ele, cara, eu estava ocupado, eu não estava ignorando ele. Olha o silêncio, né? O poder do silêncio. Ele só estava ocupado. Ele falou, eu consegui, eu acho que é uma média de uns 30% de desconto só por estar ocupado. Porque o cara ficou apavorado, não, pô, o cara não me respondeu, eu vou mandar outro. E o cara foi baixando proposta atrás de proposta. E hoje em dia é engraçado que às vezes eu mando a mensagem, alguém não responde, eu falo, cara, vai que ele está ocupado, né? Vamos esperar, não vou falar mais nada, não. É, isso aí. Eu tenho aqui, ó, um que eu li há muito tempo, né? Até encontrei ele aqui no Amazon para falar para vocês. Prospecções de Cliente na Prática, Adenilson Giovanni, tá? É um livro que, ele é mais básico, assim, ele traz aqui uma intersecção com marketing digital, que eu lembro que ajudou bastante na época da agência, tá? E aí, cara, tem um, eu acho que não dá para a gente pular prospecção sem falar do Receita Previsível, né? Que esse livro, eu acho que junto com Prospecção Fanática, eu acho que dá para dar um empate, porque o Receita Previsível, ele é um livro que ele, ele causa, ele causa um impacto muito forte na forma como as empresas olham o processo de prospecção, né? O livro do Jeb Lounge e esse que eu comentei aqui de prospecção na, prospecção de cliente na prática, eles são livros mais, é, que olham, olham para a prospecção de forma mais raiz ali, é uma coisa que a gente já se fazia antigamente. O Receita Previsível, ele, ele, cara, ele, é, é, ele muda completamente, ele traz a figura do SDR, do BDR, ele, ele desloca, ele fala assim, ó, você só vai prospectar, você só vai fechar. Sabe, ele tem uma pegada completamente diferente, né, Dani? Muda a estrutura, né? Ele muda a estrutura da empresa, e aí como consequência ele tem, ele muda a estrutura do resultado também, né, cara? E aí é importante aquilo que o Cadu falou, cara, né? Tem gente que vai direto no Receita Previsível e o negócio da pessoa não aceita tão bem esse tipo de modelo, cara. Eu tava conversando esses dias com, com, com o vendedor, é, basicamente a qualificação e o levantamento de necessidade dele era, era feito na mesma, na mesma reunião, porque era uma venda extremamente rápida, e ele tava querendo dividir o processo, não, é que até aqui faz um, daí vai marcar uma outra reunião, eu falei, não, mas cara, por que que você tá fazendo isso? Não, porque eu contratei o SDR, eu falei, cara, bota outro vendedor, se você tá com, não, tá muito lead e tal, cara, é mais vendedor que você precisa, você não precisa de uma pessoa pra qualificar. É tipo o cara que tá pra fechar a venda e o cara fala assim, não, beleza, vou comprar aí. Não, não, calma aí, tá faltando objeção, vamos seguir retinho aqui. Ele quer seguir todos os processos, né? Cara, eu tenho... Precisa entender, precisa entender se o seu modelo, né, o Receita Previsível é muito olhando pra SaaS, né, Lê? Sim. Muito olhando pra tecnologia e tal, pra alguns tipos de mercado, não vai funcionar. Eu tenho um carinho muito grande pela prospecção, porque a primeira vez que eu li, eu tava mudando de função numa editora que eu trabalhei, e a gente ia pra um projeto que era o seguinte, ponto de vendas alternativos. Salão de beleza, qualquer lugar que tivesse um espaço, cafeteria, você chegava com o display e colocava os livros lá. E eu fui coordenar esse projeto. Massa. E aquele lançamento, se te der uma oportunidade de você achar que não tá preparado, aceita e se prepara. Falei, não, eu topo, tranquilo pra mim. Aí eu comprei esse livro, cara. Aí comprou o livro certo. Comprei o livro certo, li e, cara, deu muito resultado, deu muito resultado. Eu queria indicar um livro que ajuda muito na tarefa de prospecção, não sei se você já leu, Cadu, o Sem Medo da Rejeição, do Jia Jiang. É um cara muito, muito legal, cara. É o livro que a gente usa pra falar sobre rejeição, inclusive dentro do programa de aceleração, né? Que era um cara que ele tinha dificuldade ali em fazer pitch de vendas e tal, ele queria fazer pitch para investidores, né? E ele travava, toda hora ele travava. E tem muita gente que tem a dificuldade na prospecção com isso, né? Com medo de ser rejeitado e tal. Então, esse livro aí eu indico bastante pra quem tem esse ponto específico, né? Na resiliência ali, na rejeição. E é um livro engraçado, mano. Você dá risada do começo ao fim, cara. Cara, e rejeição é a única coisa que Tilenol cura. A rejeição vai no mesmo parte do cérebro pra dor. É. Então, você... A dor chega a ser física. É. Tilenol resolve rejeição, cara. Você vê que loucura. Como a gente é louco, né? A gente gosta disso. Vamos sair na rua e tomar umas cinco rejeições aqui. É. 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 Eu, assim, acho que é o principal desafio de quem prospecta é lidar com a rejeição. Ah, e quando te chamam de retardado? Aí piora. Eu acho, assim, livros estruturados mesmo pra prospecção são esses que a gente tem aqui. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E, ó, pra você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo que vai te levar. Se você quiser assistir aqui no YouTube, você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de Super Vendedores, saiba que tem também um link aqui pra você poder conhecer o nosso treinamento. O treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante seis meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas. Vamos te entregar técnica de vendas. E vamos ajustar o mindset, o comportamento, pra acelerar os teus resultados. Tem um link na descrição desse conteúdo aqui. Tamo junto?